Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Que se destina a economia doméstica, cuidado com a mãe, cuidados pessoais. Pessoal, vamos estar fazendo hoje sabonete líquido, certo? Pessoal, comprei o Nivea, com cheirinho pessoal, muito bom. Então, creme da Atlante Nivea, vamos estar usando detergente de coco, uma embalagem pessoal que nós vamos precisar e uma colher pequenininha de açúcar. Prontinho, agora aqui pessoal, nós vamos precisar também da água, porque a gente sempre multiplica utilizando a água. Aqui pessoal, eu estou com uma garrafa pet, vou estar colocando aqui pela metade de um litro de água. Prontinho pessoal, aqui agora nós vamos estar ralando aqui a metade do sabonete, porque eu não vou fazer receita completa. Se eu fosse fazer receita completa, eu ia fazer a garrafa pet cheia, mas eu vou estar fazendo somente a metade da receita. Então, eu vou utilizar a metade do sabonete. Já volto com ele ralado. Prontinho pessoal, aqui ó, já está ralado. Agora, eu vou estar colocando a água para poder estar levando para cozinhar. Pessoal, lembrando que esse ralo aqui é somente para sabão. O ralo que vocês utilizar para fazer multiplicação de produto químico, não pode ser feito alimento nele. Aqui pessoal, eu vou estar colocando o açúcar, né, que servirá, né, de glicerina. E vamos estar colocando o mínimo possível de água. E vamos estar levando ao fogo para derreter. Esse sabonete líquido, pessoal, ele é quente. Ele não é pelo liquidificador, igual eu sempre faço. Porque várias pessoas, né, pessoal, não tem liquidificador, né. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer sem mix, né, sem um liquidificador. Para poder, né, ser acessível a todos. Aqui pessoal, ó, já derretido. E uma essência maravilhosa de níblia. Prontinho. Agora, somente, está virando aqui. E agora, pessoal, nós vamos estar dando choque térmico. Vou estar utilizando o restante desse sabonete derretido aqui. Aqui, ó. Agora, pessoal, vamos para o cálculo, né, de quanto ficou esse sabonete líquido. Quer dizer o quê? O comprado, pessoal, né, isso aqui é uma embalagem que eu já uso. Esse aqui está na faixa de 13 reais. Vamos ver, 300 ml, né, 300 ml. Mas tem um sachê que vocês podem estar comprando. Está na faixa de 7 reais, alguma coisa assim, né. Na raia, o pessoal costuma até ter aquelas promoções dos vencidinhos. É na raia. É só vocês chegarem lá e perguntarem se tem vencidinho. Então, aqui, pessoal, vamos estar tirando a panela aqui, que ela não vai precisar mais. Agora, pessoal, nós vamos, né, para a parte de hidratação. Uma colher de sopa de Nivea. Mas por que creme hidratante, né, num sabonete caseiro? Isso aqui é opcional, não precisa. Pode usar até creme de cabelo, tá? Não precisa. Mas é só para ficar, né, com uma hidratação na sua mão, enquanto você estiver lavando, né. E bem cheirosinho também. Aqui, ok, pessoal. Quer dizer o quê? Estou mostrando que tem mais uma receita aqui, ó. Para ser feita, né, daqui um mês, dois meses, temos mais uma receita. Mistura bem misturado. Pessoal, eu misturo bem rápido, porque eu faço vídeo para o nosso canal. Mas vocês que vão fazer em casa, sabem que vai estar prosperando, economizando. É bom misturar bem. Então, vamos colocar aqui, pessoal, Meio copo de detergente de coco. IP de preferência. Ah, mas eu tenho um outro mais baratinho. Pode ser. Porque isso aqui não é multiplicação de detergente, né. A multiplicação de detergente tem que ser com o IP mesmo, que dá super certo, pessoal. É 30 centavos mais caro, 50 centavos mais caro que você paga no IP. Mas em compensação, né, vocês vão conseguir economizar a longo prazo muito mais. Ó, aqui foi meio copo. Eu vou ter aqui, praticamente, pessoal, um litro, né, e 100 ml de detergente. Com apenas esse sabonete aqui, pessoal, eu comprei por R$2,30. No supermercado atacadão, mais barato. Olha pra você ver. E olha que ele não é pequeno, ele é grande. Ele é 125 gramas, ele não é 90 gramas. Então, vamos contar que eu gastei aqui, pessoal, R$0,50. R$1,10 com R$0,50. Então, R$1,60. Vou contar que eu gastei aqui, ó, também R$0,50. R$2,10. Essa quantidade de sabonete líquido. Ah, Lucimara, mas eu quero ele bem grossinho. É só você estar colocando, né, uma colher de sal. Ele vai estar engrossando. Eu não vou querer ele grossinho, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui que ele engrossa. Vou colocar sal. Vou estar litrando aqui primeiro. A minha garrafinha, que eu sempre faço os vídeos no nosso canal aí, né, pessoal? Essa garrafinha aqui, que em muitas casas vai pro lixo, né? Eu utilizo ela pra fazer, né? A minha multiplicação. E posso estar sempre no nosso canal aí. Quer dizer o quê? Trabalhando a economia é meu favor aqui, ó. Existem bens duráveis, pessoal, e bens não duráveis, né? Isso aqui é bens provisórios, né? Então, quer dizer o quê? Acabou, vai pro lixo. E tem uns bens duráveis, que nem casa, terra, né? Aí você pode estar investindo nessa faixa aí, se você quiser economizar. Aqui, pessoal, ó. Ele hoje ainda, ele tá quente. Então, ele tá um pouquinho mais ralo, né? Vamos estar reservando aqui. Quer dizer o quê? Eu tenho mais uma receita, pessoal. Para ser feita. Certo? Para os novos inscritos, né? Que não tem a receita. Quer dizer o quê? Eu tenho aqui, ó. 1 e 15 guardado. Vamos colocar um pouquinho de sal aqui, pessoal. Agora, pessoal, vamos estar colocando um pouquinho de sal aqui, para ver, né? O resultado, para vocês verem, né? Se vocês querem ele mais grossinho. Se vocês quiserem ele grosso, pessoal, é somente estar colocando sal. Mas, como eu coloquei açúcar, né? Agora, aqui, eu vou ter que lavar, porque sujou de sabão, de multiplicado, né? Olha aqui, pessoal. Vamos para... O resultado. Olha aqui, ó. Bem de perto, né? Para vocês estarem vendo. Vocês vão estar colocando sal. E vão estar misturando. Olha aí, pessoal, o resultado. Olha aqui, ó. Quanto mais você mistura... Olha aqui. Tá vendo? Quanto mais você mistura, mais ele engrossa. Olha aqui, ó. Viscoso, tá vendo? Se vocês quiserem ele bem grossinho, podem estar colocando sal nele também, pessoal. Quase que em torno aqui. Aqui, ó. Vou estar colocando aqui. Que vai servir, né? Para fazer ele ficar viscoso. Pronto. Aqui, pessoal, vamos para o resultado, né? Para ver se ficou bom. Só que primeiro, né, pessoal? Vou estar engarrafando, né? E anotando para os meus familiares que isso aqui, né? É um sabonete líquido. Branquinho, branquinho, pessoal. Olha aí. Tá vendo? Agora, eu tenho, né? Sabonete líquido. Para poder preencher, né? A minha... Olha, pessoal. Sem editar, tem esses problemas aí, né? Sem editar, pessoal, não tem como, né? Dá uns barulhinhos aí, extra aí. Aqui, pessoal, agora que está reservado, né? Para esvaziou, preenche. Esvaziou, preenche. Quer dizer, aí eu não gasto. Vamos ver o resultado, pessoal, para ver se dá, né? A espuma, que é a água, o restante de água que tinha. Eu lavei a embalagem, pessoal. Para poder ficar sem sabão nenhum. Olha que perfumado. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Olha o perfume. E um cheirinho de nívea, pessoal. De nívea. Tá vendo? É onde, pessoal, que vocês vão ter, né? Algo multiplicado, mas que vai fazer o efeito de um comprado. Você coloca ali no banheiro ali e tem, né? A sua multiplicação trabalhando a seu favor. Aí, pessoal, mais uma dica do nosso canal, né? Dos novos inscritos aí, né? Que nunca viu eu fazer... Está fazendo o sabonete líquido. A receita de hoje. Como está fazendo o sabonete líquido, pessoal? Economizando com hidratante e glicerina caseira. Vai, pessoal. Deus abençoe a vocês, sua casa, sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não esqueçam de estar curtindo, compartilhando e inscrevendo-se em nosso canal. Aí, pessoal, o resultado, ó. Quer dizer o quê? Não vai ficar, pessoal, sem sabonete. Se você tem sabonete em casa, creme hidratante e detergente e açúcar. Se Deus quiser. Vai, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.